Uma das coisas mais básicas, filho, óbvio. Cheirar uma virilha acho válido, né? Você cheira tudo, filho. Uma axila fica um pouco a mais, mas mesmo assim, tem gente que gosta de cheiro de axila, sabia disso? Pelo amor de Deus, cheira virilha, óbvio, caramba. Mas tudo tem seu momento, né? É, lógico, não é assim. Não é assim, tipo, a gente tá aqui, ele vai cheirar pra virilha, entendeu? Eu sou, é. Mas parece um cachorro. É, né, tipo... Pelo amor de Deus, né, meu? Cachorro cheirou outra coisa, não. Cachorro cheirou um homem que não faz o trabalho de base. Não faz ali, pum, vai lá e... Não é que é, tipo... Tem que beijar o gramado, né? É, não, você tem que, tipo, se lambuzar, pô. Vai cair de boca, vai ficando... Ah, ô tio, pelo amor de Deus, tá? Vamos que é nóis. É isso. É isso. É faxina completa, irmão, você é louco. Que isso. É três demão ali. Ah, é só apasado em tudo quanto é... Que beleza. É nóis. Ah, dá para os cusparados. Ah, dá aquele jeito. É nóis. Uhul. Que maravilha. Uhul. Eu falo, é uma criança, gente. Parece um menino de... Ainda mais quando eu tenho o chá Daniels e Chimaria aí. É assim. Eu falo, é um menino de... Eu falo, é um menino de... Eu falo, é um menino de... E aí